Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Graças a Deus! Só pra quem não quer esse meu nome é Alex Couto E claro, sejam sempre muito bem-vindos Opa! Aqui no canal Tá escorregando aqui, eu pisei aqui, eu quase caí Pessoal, se liga só na onde que a gente tá hoje Ó, eu não vou falar o nome do lugar não Vamos ver quem vai ser a primeira pessoa A acertar aí, ó Quem souber já comenta aí Não vou falar o nome dessa cachoeira hora nenhuma Não vou pôr nome aqui na descrição Não vou pôr no título, não vou pôr em lugar nenhum Vamos ver quem que vai acertar aí, ó E sempre lembrando você Deixa seu like, comenta Compartilha aí com seus amigos Com seus familiares Bela Rosa Gráfica Couto Tá sempre apoiando a gente aí, vai lá Se precisou de algum orçamento, ó Não procura não, vai direto Que você vai encontrar o melhor preço aí Que tem na região E pessoal, tenho dois caboclo Muita gente boa aqui, ó Lá de São Paulo, gente Olha só, você vê Tem excursão de São Paulo pra cá, né E eu conheço esses dois caras Gente boa aqui, ó E esse vai começar um canal de viagem De viagem, isso Um canal do YouTube aí De vivência Mostrando a rotina da vida deles aí Um pouco de São Paulo Que é considerada a cidade que não dorme, né, cara? Claro, claro Lá, eu estive lá de férias lá Gente, aí você falou Foi tudo Pega isso, rapaziada Prazer Muita satisfação Chamou o Lucas Meu pai, eles teram Maradona Maradona Mas é isso, rapaziada Que a gente tá vivendo Graças a Deus Que o pai tá proporcionando pra gente E... Uma coisa que eu levo pra minha vida Sempre, sempre, sempre Ter gratidão por todo momento que a gente vive Porque nada É por acaso Ó Aqui Pra vocês de primeira mão, hein Ó os caras que estão à pele Não tem um jeito de dar uma graça de igual Porque nada é por acaso Dessa mesma forma Que eu acabei de conhecer Meu parceiro aqui do Aventura no Lago Entende? Tamo vencendo esse momento Que é, mano Muito único pra gente É uma coisa muito importante E a vida é muito pequena, né, cara? Pra ficar... Mas aproveitar, pô Aproveitar o máximo É E ter que conhecer Porque... Uma simples atitude de... De sair do lugar que a gente tá acostumado a ficar Um exemplo, a gente que é de São Paulo Vim aqui, potência Essa energia Cachoeira Esse clima mais... Mais paz Já faz a gente refletir Faz muito bem pra saúde, né, cara? Tão ideamente, exatamente É Tão muito impresso Tão muito impresso Isso é muito... Isso é muito bom, mano Isso é muito bom Realmente é... É uma parada que, tipo assim As pessoas de São Paulo não vê Vê muito naquele... Social capital De trecha De balada Dessa coisa Só que isso daqui É o importante pra gente Pra gente poder Procederar Pra gente poder... Pôr a cabeça no lugar, né? Pôr a cabeça no lugar Se reconectar Pra gente começar a natureza Isso é o mais... É o mais importante pra gente Se deu certo pra gente Isso aqui, ó Que vocês tão olhando aqui, ó É, natural, né? Olha a minha capacidade Que vocês tão olhando É mesmo, entendeu? Maravilhosa Entendeu? É verdade Então é isso Que é o importante pra gente Isso Se reconectar Fazer amizades novas Tô conhecendo aqui Conhecer pessoas novas Boa E pessoas boas Que prosperam Com pensamento igual a gente Meu amor, é nóis Que isso Brigadão 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 É, se Deus quiser E pessoal Vai lá Segue os meninos lá Pra acompanhar essa rotina aí De São Paulo Essa correria Fora as viagens Uma vez por mês também Eles vão tá saindo Viajando aí Divulgando É, é Não, pô Mas tem que, né? Correr atrás É isso aí Mas vai ser massa Assim que eles lançar O canal deles Já vou deixar o link aqui Nos meus próximos vídeos aí Eu vou tá sempre atualizando Aqui também no canal Mas vai lá Dar uma força pros meninos É isso aí O Brasil é grande Segue lá, hein Arroba L Underline Botura L Underline Botura Botura com dois tem Pelo amor de Deus Que eu não gosto É a mesma coisa do Daniele E o Daniella A Daniella Não gosta Que chama de Daniele Meu Meu parceiro Se quiser acompanhar lá Diego Alcântara Aponta Underline Certo Só que você Entra lá Nosso Instagram Já vai vir mais ou menos A vivência dos meninos Mais uma coisa Por chalece Sendo o like Fica aí que ajuda É, ajuda demais Então aí pessoal Vamos cair na água aqui Vamos procurar perdido Vamos ver Se a gente dá sorte aí hoje Vai lá Fica na torcida aí Fica na torcida aí Fica na torcida aí Fica na torcida aí Tchau, tchau. 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 Tchau.